Amados noivos, Nivaldo e Bruna, Nivaldo é meu primo, tão querido, e fez questão de me convidar para esse momento. E hoje, vocês estão aqui diante de Deus, para darem um grande passo na vida. Até aqui, vocês chegaram, um dia vocês se olharam, gostaram um do outro, talvez vocês se lembram daquele dia, começaram um caminho de conhecimento, um caminho de namoro, ficaram noivos e chegaram ao dia tão esperado. Então, Nivaldo, case-se com a Bruna, assuma esse matrimônio para dar a vida por ela. E você, Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida por ele. Que vocês, que hoje desejam começar essa família cristã, tenham Jesus como alicerce. Que ele seja a rocha firme da vida de vocês, e que nada abale esse amor de vocês. Com Jesus, vocês serão felizes para sempre. E você, Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. E você, Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. E você, Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. E você, Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. Bruna, case-se com o Nivaldo para dar a vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.